Basicamente a gente não fica pensando, o que é mais provável acontecer? Por quê? Porque não faz sentido algum. Quantos acontecimentos vem que a gente nem estava esperando, totalmente imprevisível? Isso é o que o Nassim Taleb chama de cisnes negros, que são eventos raros, imprevisíveis e de alto impacto. Quantos a gente consegue listar nos últimos tempos? A gente pode listar em 1997 a crise asiática, eu vou pegar lá de trás para te mostrar quanta coisa tem. Em 1998 a crise russa, que é o estouro da bolha das empresas de tecnologia. Em 2003 a eleição do ex-presidente Lula. Em 2008 a crise do subprime, a crise americana da bolha imobiliária. Em 2011 a crise da Europa, vários países quebrando lá na Europa. Principalmente começou com um estouro na Grécia. Em 2014 a eleição da ex-presidente Dilma. Era o que poucas pessoas imaginavam. O outro candidato estava na frente e a ex-presidente Dilma ganhou a eleição. Em 2015 uma possível recessão da China. Todo mundo ficou com medo naquele momento. Em 2016 começou a ter vários eventos. Eleição do Donald Trump no fim do ano. E antes disso teve o impeachment da ex-presidente Dilma, mais a eleição. Depois em 2017 teve o Joesley Day. Lembra? Sabe o que é o Joesley Day? O dia do vazamento do áudio entre o ex-presidente Temer e o empresário Joesley Batista. Em 2018, greve dos caminhoneiros. Em 2019, guerra comercial Estados Unidos e China. Em 2020, agora veio esse episódio que abalou as bolsas de valores. Então olha só, quanta coisa tem nos últimos anos? Você consegue perceber que tem tanto acontecimento imprevisível que a gente não tem como contemplar? Então não faz sentido algum eu pegar e investir o meu dinheiro só numa direção. Porque se eu investir só numa direção e não for a direção certa, se eu perder 50% nessas quedas, eu tenho que rentabilizar 100% agora para voltar para o 0 a 0. Quanto mais eu perco, mais trabalho ainda eu tenho para conseguir voltar para o 0 a 0. Não é para lucrar, é só para voltar para o 0 a 0. Por isso que a gente investe de uma maneira 100% agnóstica. A gente não tem um lado para torcer. Se a bolsa subir, beleza, o lucro está no bolso. Se a bolsa cair, beleza, o lucro está no bolso. Sempre com o olho no longo prazo.